Oi, Ani News! Brawl Talk, eles simplesmente contam todas as novidades que vão sair na próxima atualização do jogo Todas as novidades E meu amigo, essa atualização que vai sair tá dando que falar que tem muita gente que odiou Gente que não achou nada demais Eu particularmente não achei nada demais Então meus queridos, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho para acompanhar todo o meu conteúdo, beleza? Bora conferir aí então Vamos começar então pelo principal aspecto, principal ponto dessa atualização Você, meu senhor, que jogava Brown Stars com seu celular em pé, pode esquecer, meu querido Agora você vai jogar Brown Stars com o celular deitado É, meus queridos, exatamente O Supercell aplicou muito pra esse aspecto e agora você vai jogar Brown Stars com o celular deitado Provavelmente eles fizeram isso porque no cenário competitivo o celular deitado é muito mais aceitável Por exemplo, temos jogos como Arena of Valor, Rules of Survival, que utilizam o celular deitado E dessa forma a gameplay do jogo deve ficar melhor, o jogador se sente mais à vontade Enfim, a Supercell sabe o que ela faz, eles colocaram desse jeito porque deve ser melhor E agora também temos o modo joystick completamente fixo Não tem mais modo tap, eu sofri, vou ter que acostumar a jogar no joystick Eu sofri pra caramba, mano, eu jogava no tap tap e achava uma delícia Agora vou ter que jogar no joystick, mano, que lixa de coisa Porém, o que vai acontecer com o joystick, mano? Vai ter um joystick pra você andar e outro joystick pra você atirar Você meio que puxa ele, vai aparecer o rastro da mira, se você soltar ele atira Ou pode ser automático, você já puxa e ele atira automático Aí vai da preferência do jogador, então tá igualzinho a Arena of Valor e outros jogos de MOBA que a gente encontra por aí no celular Ou seja, eles se basearam, se assemelharam muito Provavelmente porque desse jeito fica melhor pra jogar, umas coisas assim, o competitivo é melhor Sem contar que você vai ver o mapa inteiro agora, né mano? O mapa inteiro nós vamos conseguir ver, isso vai ser muito louco Essa é a primeira grande mudança Outra mudança que vem vindo aí, mano É que o nosso querido ouro só vai ser usado para upar os Brawlers Sim, é isso mesmo, você não vai mais usar ouro para abrir caixas Mas e aí, você me pergunta Como que vai funcionar as caixas? Aí que eu lhe respondo, outro mecanismo chamado chaves, ou no inglês keys que eles estão chamando Vão ser usados para abrir caixas Então cara, ouro é apenas usado para upar personagem Então você vai juntar o seu ouro, mais um adicional que você tem que ganhar Que são upgrade points, eu acho que é o nome E cada personagem tem um upgrade point diferente Então tem o upgrade point do primo, o upgrade point da Shelly Então vamos supor, pra upar o primo pro nível 10 Você precisa de 50 upgrade points de primo, mais não sei quanto de ouro Então você combina os dois e upa Ouro é apenas usado para upar Brawlers Iago, mas e os upgrade tokens que tinha aquele negócio lá, aqueles moedinhas que serviam para upar personagem? Pode esquecer meu amigo, também não tem Os upgrade tokens que você tem na sua conta agora, se você joga Vão ser convertidos em chaves, ou seja Cada um upgrade token vai ser igual a 5 chaves para você abrir boxes Então quem está guardando upgrade token Deu muita sorte que vai abrir muitas boxes O nível dos Brawlers agora vai até o nível 10, não é mais essa varja de estar nível 50 Porém, mano, quem tiver com Brawler full, no meu caso eu tenho acho que 4 Brawlers full Vou continuar com os Brawlers full depois da atualização Então vai estar tudo full, bonitinho, e é isso aí Bom pessoal, de principal é basicamente isso, mano Teremos essas mudanças muito hardcore no jogo Vamos ver como os jogadores vão se adaptar Eles falaram que não tem notícias para o global ainda Por quê? Vamos ver por quê Porque eles querem que os jogadores que jogam agora se adaptem Vê como a galera vai reagir Se a galera vai gostar, se não vai gostar Porque se a galera não gostar eles podem voltar atrás Ou não sei Eles tem que ver tudo certinho Então não tem muita notícia do lançamento global Inclusive o Lex que estava sendo entrevistado Ficou muito bolado e deu uma patada no maluco que estava entrevistando ele Eu vou colocar o trecho aí para vocês verem Então, não tem o global Não tem o novo Brawler Não tem o novo Game Mode Eu vou ter que dizer Sim É, exatamente O Lex ficou muito bravo, mano Ele viu que não ia ter global Não ia ter Brawler novo Não ia ter modo de jogo novo O que esperar disso? Bosta nenhuma Meu Deus, ele ficou muito bravo E o Coach Corey do lado, mó decepcionado com a cara É verdade O Coach Corey estava muito bolado também A vontade de rir é grana Mas a vontade de chorar é mais Caralho, eu sou um merda, menino Bom, de principal é isso, cara E tem os adicionais Os adicionais é, por exemplo, umas coisinhas bem bobas Tipo, o Crow agora vai falar Sim, o Crow vai falar Completar as missões Tipo, pegar as moedas do modo de jogo Vão te dar chaves para você abrir box E pelo que eles dizem no Reddit Mais de 57 chaves por dia Então, 57 box por dia Eu não sei Vamos ver Você também vai conseguir ver a sala dos seus amigos O que é muito bom Você pode literalmente ir lá Ver a sala dos amigos e entrar no jogo do seu amigo E é basicamente isso, cara Eu talvez tenha esquecido de falar de alguma coisa Mas o principal Principalístico Principalístico Eu falei Essas são todas as novidades do Brawl Talk, mano Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Porque eu vou passar todo o conteúdo aqui De Brawl Stars em primeira mão Pode ser de Clash também Sei lá Vamos ver que vamos que vamos que vai Não temos data ainda para a atualização Só o tempo nos dirá o que vai acontecer Provavelmente daqui a uma, duas semanas A atualização já saia Vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Bom Iago falando Iago vazando Um grande abraço E Uuuui Valeu!